Fala galera, beleza? Aqui é o Calecer Previdos, hoje vim trazer para vocês mais um vídeo de Unturned, uma sequência do tutorial basicão do Unturned, o primeiro vídeo foi o da casa, casa bem basicona, só para vocês saberem como fazia, rapidinho, e vocês usam a imaginação de vocês. Agora, como fazer uma fogueira, como fazer para cozinhar na fogueira, como fazer um baú para guardar seus itens e como fazer para pegar água, que geralmente quando você entra na cidade para poder pegar comida e água, você se infecta muito rápido, a maioria das comidas lá te dão infecção, e isso atrapalha bastante. Tá vendo ali que eu estou com 92%, 80% de comida, então bora lá. Eu achei esse cantil, não é muito difícil de achar, é meio difícil, não é tão fácil também, mas qualquer coisa está aí embaixo como fazer um cantil, eu não tenho os itens agora para fazer para vocês, mas vai estar embaixo que você necessita para fazer um cantil, beleza? Caso você ache, você pega o cantil na mão, aqui, o meu está vazio, vem aqui na água, mergulha ele, e pronto, pode tomar, ela não vai te fictar nada, essa água aqui. Pelo menos por enquanto, está atualizando o jogo, eu acabei de atualizar, eu acabei de perder um monte de coisa, porque se você por acaso fecha o seu server sem desconectar, fecha enquanto crasha o seu jogo, cai o seu jogo, às vezes você perde tudo o que você fez, e isso atrapalha bastante, então toma cuidado aí, sempre mantém dando um tempinho, vai desconectando para poder ir salvando seus arquivos, suas progressões no jogo, beleza? Então beleza, a água, assim, para você conseguir tomar. Segunda coisa, assim que você achar uma arma no jogo aí, eu acho bem fácil a arma, bem rapidinho, eu aconselho vocês irem na área militar, eu vou fazer um tour pelo mapa aí para vocês verem, vou procurar uma foto do mapa do jogo, que é melhor, na área militar tem bastante, nessa ponte aqui quebrada aqui tem arma, que acabei de achar duas armas, essa que eu estou agora, então você pega a arma, mata um desses animalzinhos que ficam andando por aí, deixa eu ver aqui, esse aqui, deixa eu ver se é um animalzinho, não, é um amigo meu, beleza, é, mata um animalzinho, ele vai dropar essa carne, essa aqui é do viadinho, e tem o bacon que é do porco, como é que você faz? Primeiro você não vai poder comer isso aqui cru, se você comer isso aqui cru, você vai ser infectado, e não te dá muito, não tira muito da sua comida, então você vai precisar de uma picareta, assim que você achar uma picareta, você já guarda ela, você vai pegar uma picareta e vai pegar pedra, pegou pedra, ela vem, ou vem em pedra mesmo, ou vem em pedregulho, você craftando pedregulho, ele vira pedra, você vai precisar de quatro pedras e quatro stick, stick você pega da árvore com machado, beleza, tranquilo, coloca aqui na mesa de craft, no teu negocinho de craftar, beleza, campfire, pronto, peguei aqui, ó, equipa ele na mão, vem aqui na nossa casinha, não sei porque esse carro está fazendo aqui, beleza, como é que você faz para cozinhar a carne agora? Você está com a carne aqui, você vai colocá-la na mão, equipá-la na mão e chegar perto? Não, você vai ter que acender o fogo, chega aqui, aperta de novo, vai em craftar, coloca a carne aqui para mesmo craftar, vai ter esse símbolo do fogo, você clica aqui, pronto, tá craftando, tá craftado e cozido para você comer, agora você come, ele tira muito mais comida, ele tira 35%, beleza, muito mais fácil, você não fica infectado, nem nada, e bichinho tem bastante por aí, beleza, agora vamos para o baú, como é que faz o baú? O baú você vai pegar madeira, mas esse aqui é o log, quando você pega madeira pura, deixa eu comer mais uma carne aqui, beleza, pegou aqui, vai craftar, opa, ah não, opa, tem que tirar do pé do fogo, né, vai craftar, beleza, craftei, fez o board, do board você vai fazer esse aqui, mas ainda não vai acabar ainda, deixa eu fazer mais aqui, que daí eu vou fazer um monte de baú já, beleza, beleza, fez o Wooden Plate, você vai colocar de novo e vai fazer o Wooden Frame, beleza? Beleza, fez o Wooden Frame, agora você vai pegar Stick, que é aquele galinho, vai craftar, vai fazer o Wooden Support, vou fazer mais aqui, vai pegar e vai fazer o Wooden Cross, beleza? Ó, depois aqui você coloca o Wooden Frame e o Wooden Cross para craftar, uma coisa, para você craftar baú, você tem que ter o segundo nível de skill, o primeiro nível de skill de craft, aqui, você vai ter aqui, você vai pegar 50, mas quanto você vai pegando, matando zumbi e pegando árvore, você vai ganhando experiência, então, bem rapidinho para você pegar esse aqui, você precisa ter 50 de experiência e pegar aquele ali, primeiro nível de craft, coloca aqui, coloca aqui, crafto baú, beleza, beleza, agora o baú, ele só tem 4 espaços, então é meio ruim, tipo, tem que fazer bastante dele, aqui ó, coloca um aqui, aqui, aperta F, dá para guardar outras coisinhas agora aqui, mais sossegado. Ah, e mais uma coisinha que eu vou trazer para vocês, como fazer cama, para que serve cama? Se você morre, você nasce no respawn aleatório, se você faz a cama, você nasce no respawn na cama, muito mais fácil, o que você precisa? 7 clount e 2 duct tape, só isso, coloca aqui a clount, coloca aqui a duct tape, fez o sleep bag, beleza, fez aqui, coloca ele aqui, colocou, você vai apertar F, ele vai fazer uncline, já está marcado que é a tua cama, quem estiver no seu server, se você estiver com o server aberto aí, quem estiver no server não vai poder pegar a tua cama, daí você morreu, você nasce aqui, muito mais tranquilo, beleza galera? Então é isso, esse aqui, peraí, aprendi, ah tá, beleza, é isso galera, beleza? Se gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, favorita o vídeo, compartilhe nas nossas redes sociais, lembrando que todos os itens que eu falei aqui, eu vou colocar na descrição o que é necessário para fazer eles, o nome vai estar em inglês, porque vocês só vão achar aqui em inglês, tipo wooden plate, wooden file, é, como é que é frame, e vou colocar o nome em inglês, mas o que que ele faz, beleza? Então é isso galera, aquele abraço e qualquer dúvida deixe comentário, falow, fui!